E é direto agora da Mimuma que eu estou aqui com a Deia, a Andréia. A gente chama de Deia e não tem como se direcionar. É super íntimos, não tem problema. Viu, Carmen, que eu te falei na semana passada em relação ao frio? Pois é. Ele veio. E isso que o inverno nem chegou ainda. Não, mas eu quero saber se a Mimuma não está preparada. Com certeza. Então é isso que eu quero dizer. Nós já recebemos a nova coleção de casacos. Você não perca a sua oportunidade de adquirir um casaco que você pode pagar ele até 10 vezes. Sem juros. Olha que coisa maravilhosa. E os casacos da Mimuma, eles já são tradicionais aqui em Porto Alegre. Porque são lindos, de uma super qualidade. E os casacos a gente compra em 10 vezes. Em 10 vezes. Ai, maravilha. Então é bom a gente comprar os três. Isso mesmo. Não é? Comprar o básico, aquele outro mais colorido. Tem várias cores. E uma outra cor assim que a gente nunca pensaria em comprar. Mas em 10 vezes é fácil. Dá direitinho no bolso. Dá, dá direitinho. Então eu quero saber se tu já deu a dica pra tua filha. Do que que ela pode te dar. Porque mãe não não quer nada, né? Bom, eu gostaria muito de um casaco que eu acho que a gente usa muito. Fica a dica. Não é? E eu sei que hoje tu vai dar uma dica que todas as mães querem. Isso. Também uso direto. Exatamente. Uma blusinha de modal, não é? É. É praticamente um presente pra você. Olha, nós temos essa do modal. Uma blusa maravilhosa. Eu tenho cores. Tenho tamanhos dela. E, Carmen, a gente tá fazendo uma super promoção. Eu vou dar 40% de desconto. Sério? É. Elas eram R$99,90. E pra você do feminíssima fica R$59,90. Eu não acredito, Neia. É um presente maravilhoso. Maravilhoso. Porque a tia Kessy tá sempre na moda. E uma blusa de modal, gente, vamos combinar. Todo mundo tem que ter, né? É verdade. Esquenta na medida certa. Básica, né, Carmen? Não é? Elas são super básicas. Mesas coloridas, assim, a gente usa direto. Por baixo do blazer, do casapinho. Não tem mãe que não goste. É verdade. E... Fica a dica. Fica a dica, né, Carmen? Fica a dica. Então, o seguinte, não ganhou do Dia das Mães, tem que se apresentar. Você tem uma semana. Não tem essa oportunidade. É verdade. E daí, o que temos hoje? Agora eu separei uns looks muito bonitos. Tô curiosa. Eu vou te mostrar. Tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. Eu já falo. Então, vamos lá pros looks. T resta, um, Se inscreva no canal. 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 Isso é um incentivo, não é? Mas com certeza, né? É o valor do nosso trabalho. Obrigada por hoje. E a gente espera vocês aqui. Estou te esperando.